As Forças Armadas são instituições encarregadas de defender o território e a soberania de um país. A maioria dos países possuem três instituições que fazem esse trabalho, sendo elas o Exército, a Marinha e a Força Aérea. Porém, nem todos os países possuem uma Força Armada. E devido a isso, no vídeo de hoje eu vou fazer uma lista sobre países que não têm Exército. Mas antes, se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal. Clique no botão inscrever-se e torne-se uma pessoa que pensa fora do cubo. E aí, já se inscreveu? Então vamos para o vídeo. Nauru Nauru é um país insular do Hemisfério Sul, localizado na Oceania, que compreende uma área de 21 km², o que faz dele o menor país insular do mundo. O país é pequeno não só no quesito territorial, como também na questão populacional. Esta nação tem apenas 10.940 habitantes e a sua cidade mais populosa é Iaré, um distrito capital localizado no sul de Nauru e que tem 1.100 habitantes. O país não tem Exército. Apenas uma força policial, como o efetivo de 80 policiais. Vaticano A cidade-estado do Vaticano é o menor país do mundo, com menos de 1 km² e tem uma população de 1.000 habitantes. O Vaticano é cercado por Roma, a capital da Itália, e devido a sua localização, a pequena nação não precisa de um Exército. Isso porque caso alguém queira invadir o Vaticano, terá que invadir a Itália primeiro. Andorra A pequena nação independente situada entre a França e a Espanha não tem Exército próprio. Andorra assinou tratados militares com as nações fronteiriças, no caso, Espanha e França, com o intuito de protegê-las. O pequeno Exército que possui é apenas para fins cerimoniais. Dominica Não existe Exército permanente no país desde 1981. Dominica tem se preocupado apenas com a sua segurança interna, e quem fica responsável por isso é o sistema de segurança regional. E em caso de guerra, a polícia será a força militar e será destacada para a proteção do Estado. Ilhas Maurício Este país é o destino de férias perfeito, com águas cristalinas e risotes exóticos. Esta bela nação sobrevive sem Exército desde 1968. A segurança da nação é responsabilidade de 10 mil funcionários ativos sob o comando do comissário de polícia. Ou seja, este é mais um país onde a polícia assume o papel de Exército. Islândia Quando se fala na Islândia, nos vem à mente paisagens dramáticas compostas por vulcões, fontes termais, campos de lava e etc. Entretanto, a maioria de nós nem imagina que esse país não tenha exército. Os islandeses afirmam serem amantes da paz e não vêm razão para formar um exército. O país não tem exército desde 1869. Entretanto, devemos nos atentar que a Islândia é um dos países mais armamentistas do mundo. Na Islândia, são cerca de 90 mil armas distribuídas para 400 mil habitantes. E este país está entre os mais seguros do mundo. Costa Rica Localizada na América Central, a Costa Rica é um país vizinho à Nicarágua e ao Panamá. A nação possui uma população de cerca de 4,9 milhões de habitantes em uma área de terra de 51 mil quilômetros quadrados. Mesmo tendo uma vasta população, o país não tem exército para protegê-los. Isso é ainda mais estranho pelo fato de que o país está em conflito constante com seus vizinhos. Em 1948, o país foi atingido pela Guerra Civil. Logo após sua gestão, o exército foi abolido. E desde 1948, o país está sem um exército. Túvalo Túvalo foi fundado em 1 de outubro de 1978. E desde sua fundação, nenhuma força militar é formada. Contudo, existe uma pequena força policial e uma unidade de vigilância marítima. Equipada com armamento ligeiro e um navio de patrulha. Liechtenstein Liechtenstein aboliu seu exército em 1868 devido ao seu elevado custo de manutenção. A constituição de um exército apenas é permitida em tempos de guerra. Porém, essa situação nunca ocorreu desde então. Contudo, este país detém uma força policial e uma equipe da SWAT. Ambas armadas para executar tarefas de segurança interna naquele país. Esse aqui é mais um vídeo que chega ao final. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Críticas e sugestões? Deixe nos comentários. Aproveite e assista outros vídeos do Mente Fora do Cubo. Até a próxima e fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho